Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dá uma olhada como a gente vai regular o esquadro dessa esquadrejadeira feita com serra circular. Aqui como guia a gente vai usar uma cantaneira L de 25 por 25. A gente coloca ela nessa posição e prende somente um lado, desse lado aqui. A gente posiciona certinho aqui. E trava de um lado. Aí do outro lado, por enquanto, a gente vai colocar um sargento. Travamos com o sargento aqui. Agora a gente vai testar para ver como está esse esquadro, para a gente ir regulando aos poucos. Aí você pega uma madeira aí. Colocando o esquadro aqui, a gente tem um milímetro aqui fora do esquadro. A gente pega aqui e arruma esse um milímetro. Travar de novo. Vamos de novo. Vamos ver agora como ficou. Ainda temos uma pequena diferença. Então vamos mexer mais um pouquinho aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mais uma vez, que ainda está meio fora. Mais uma vez, que ainda está meio fora. Zeramos. Certinho. Esquadro perfeito. Agora que a gente já regulou aqui, a gente já... A gente vai travar onde ele está. E a gente trava a guia onde ela está. É isso aí. Nossa esquadra está pronta. Agora posso soltar aqui. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se você gosta de conteúdos como esse, segue a gente aí no canal e deixa aquele like.